Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, essa bancada aqui, eu só estou organizando as bancadas para poder ficar melhor, para quando eu quiser fazer os vídeos, já vir aqui e já fazer os vídeos certinho. Então, se não chover e não estragar nenhuma suculenta, elas vão permanecer, só vai aumentar de tamanho e algumas vezes eu vou tirar algumas e pôr outras, porque é sempre bom a gente estar modificando um pouco para você estar vendo como que estão ficando bonitas e suculentas. Então, eu vim mostrar aqui para vocês, aqui são as grauca, olha gente como é que está. Eu estou querendo fazer um canteiro só de grauca, olha. Coisa linda, coisa bonita, né gente? Gente, as suculentas em si, elas são um espetáculo, né? A gente olha, olha todo dia que eu venho aqui, eu olho para minhas suculentas, verifico cada uma delas. Essa suculenta aqui está cheia de formiga, será que ela tem? Porque uma suculenta, ela é assim, plana, né? Às vezes, ela pode estar com um pulgão e a gente nem vê, porque até ir lá no fundo e achar, essa daqui é a, deixa eu ver o nome dela, a Iônio Tabuliforme. Não é Iônio, gente, ou é Iônio, assim que fala, não sei, olha só. Essa daqui é uma, é uma Rose. Não sei o outro nome dela, agora não deu para ler, está meio bagunçada as letras ali. Olha essa daqui, gente, eu plantei essa daqui alguns dias atrás, no meu substrato aqui do sítio, que eu faço, que eu preparo, eu mesmo que preparo, né? Com esterco e terra vegetal, ó. Nem, eu nem coloquei nada aqui, ó. Ele é bem fofo, é um substrato que fica bem fofinho, ó. Agora, eu acho que eu vou dar uma mudadinha no meu substrato, né, gente? Para mim ver se acontece alguma coisa. Diz que, quando a gente está com um substrato bom, que não tem nenhum problema, não é bom ficar trocando, mas eu estou afim de trocar. Aqui temos a Alpicansuariegata. Olha como é que ela está linda, maravilhosa. Mas eu gosto de estar mexendo em algumas. Quando eu faço um substrato, eu não troco todas, não, sabe, gente? Eu troco só alguma. É... Equeveria, Luteia, Marrom. Olha só, essa suculenta eu comprei faz algum tempo, ela não se desenvolveu aqui comigo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar de substrato elas. Está aqui as duas separadinhas para mim estar trocando, para ver o que aconteceu, por que que essa suculenta não se desenvolveu. Porque já tem mais ou menos uns cinco meses que eu estou com ela e ela não se desenvolveu. Então, é isso que acontece. Então, vai ver que ela não gostou do meu substrato, que eu tenho aqui sempre, né? Então, vai ver que ela achou que o substrato está ruim ou qualquer coisa parecida. Para a espécie, para essa espécie. Já as outras espécies, eu não tenho problema com o meu substrato. Dá todas, ficam bonitas. Só essa daqui até agora. E essa daqui que eu também acho que ela não está muito bonita. Faz algum tempo também que eu tenho. Talvez seja falta de algum nutriente. E a gente nem percebe, né? Fica aí o tempo. Porque como tem muitas suculentas, então não dá para a gente ver. Olha esse, como que está, a hortia. Olha isso. Está lindo, não está, gente? Cheio de florzinhas, ó. As florzinhas delas são tão pequenininhas, né? Isso aqui é a Superboom. Superboom. Ah, essa... Esse... Ah, aqui são as flores de maio, que ainda estão aqui. Aqui as... Estapelhas. Eu acabei colocando um remedinho nela, porque elas estão ficando assim. Eu acho que foi o frio. Aí eu falei assim, ah, deixa eu colocar logo, porque esse delfungo não dá mais. Né, gente? Essa aqui, ó. Mudinha da Afterglow. Aqui mais mudinha da... Mudinha não, já está um mudão, né, gente? Olha, isso aqui não é mais considerado uma mudinha. Já é uma muda enorme de grande. Titubans, ó. Os cachorros estão latindo, que tem visita, né? Olha essa daqui também. Olha essa verdona aqui, ó. Esse é super, super verde. Senésio. Senésio é um cacto. Acho que é um cacto. O pessoal chama cacto melancia, mas é... Está pele e forme. Ó, fica bem bonito. Esse aqui é o... Eu acho tão lindo, gente. Olha, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu nem gosto dessas suculentas simples. Mas são as suculentas simples que dão um charme, a coloração maravilhosa, né? Tem uma coloração assim que eu acho que fica realmente bonita. Eu gosto pela coloração. Essa aqui é o Sedum Aurora, variegata. Olha isso. Isso aqui para fazer um arranjo, não tem coisa melhor. Você pode usar plantas simples e o arranjo fica maravilhoso com plantas super simples. Aí tem gente que fala assim, ah, mas eu gosto de planta mais sofisticada. Então, gente, fazer o quê, né? Cada um tem um gosto. Eu gosto das plantas simples e das plantas sofisticadas. Eu nem tenho essas tão sofisticadas assim. Olha como está de mudinha aqui. É super bom. Super bom. Aqui, ó, essa é a tinta, ó. Como que está? Ela já cresceu, já deu bastante haste floral. Agora ela está vindo assim, ó. E já está vindo aqui também, ó. Nova haste floral. Outra, afterglow. Essa daqui é uma cristata. Ela está meia feia porque precisa limpar, gente, ó. Dá um trabalho para limpar isso aqui. Tem que limpar ela e tirar ela daí, ó. Porque olha só, gente, não dá, né? Para limpar ela assim, desse jeito, ó. Aqui, ó. Está vendo? Olha, essa daqui também é muito bonita. Ela cresce bastante. É uma híbrida da mandala. Uma suculenta híbrida da mandala. Esse daqui é um eônio, né? Aqui também é outro. Olha esse como está maravilhoso, gente. Olha essa coloração. Olha isso. A eônio varia é gata. Aqui lá, não sei o que lá, vai, vai. Ai, gente, eu não consigo falar todos os nomes das suculentas, não. Pode tirar o sarro. Quem quiser tirar o sarro, criticar, que eu não estou nem aí. Olha essa daqui. Essa é a jadaíta. Olha como ela está perfeita. Olha isso, gente. Eu tenho mais dela, né? Em outros vasos. E essa daqui está essas rosetas assim, que está um espetáculo. Como eu digo. Aí o pessoal fala, como diz vocês, está um espetáculo. Mas está mesmo, né? Como se diz, está bonita. Está bonita, está bonita na foto. Aqui tem essa aqui. Eu, se não me engano, essa é a... Deixa eu ver aqui. Às vezes até eu esqueço o nome dela. Aí se puseram aqui, olha. A jadaíta é aqui. Essa aqui não puseram o nome. Eu não lembro o nome dela agora. Mas é uma suculenta também muito bonita. Olha isso. Olha a coloração dela. Isso porque fica aqui no tempo. E às vezes os bichinhos ficam andando. Aí tiram um pouco da puína. Que é uma suculenta que tem bastante puína. Olha só, gente. Acho que eu vou decapitar ela para fazer mudinhas. Porque eu só tenho uma dessa daqui, olha. Fazer mudinhas antes que ela morra. Porque quando morre, para a gente conseguir outra igual, é difícil. O pessoal quer, olha. Olha esse daqui, gente. Esse eu acho ele lindo. Eu gosto dessa coloração dele. Que ele fica com as pontas vermelhas, né? O pessoal chama ele rabo de lagartixa. Agora o nome dele mesmo eu esqueci. Olha só que coisa mais fofa. Aqui tem até uma patinha de... Não, orelha de gato. Olha isso. Tá perfeito, né? Tá perfeito, né? Tá muito bonito. Eu gosto muito de ter as bancadas, gente. Porque aí eu faço as bancadas assim com bastante suculentas diferentes. Falo para vocês. Falo a respeito do substrato. Tem essa daqui, olha. Que eu nem sei se eu mostrei ela. Que é a Dark Verde. Olha como ela tá bonita, gigante. Bem grandona. Ela tá... Já passou da hora de decapitar, né? Eu acho que aqui deve ser as haste floral. Vamos ver de pertinho? É isso mesmo. As haste floral dela. E ela tá aqui com substrato sequinho. Olha essa aqui também. Essa suculenta, ela fica muito bonita. Mas como ela ficou muito tempo ali em cima. E lá, ela não tinha assim um cuidado que nem eu tô tendo agora com elas. Porque o meu cuidado é só uma vez por semana, gente. O cuidado meu aqui é só uma vez por semana. Não tem mais do que isso. Então, pessoal. Ficou assim essa bancada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele joinha pra mim, tá? Não se esqueça que em breve vai ter o sorteio, gente. O sorteio. Vou estar sempre falando do sorteio pra vocês. Porque eu ainda vou separar as plantinhas pra fazer o vídeo do sorteio. Porque eu quero pôr umas plantinhas bonitas. E uma... Pelo menos uma das raras. Daquelas que o pessoal fala que é rara, rara. Que é difícil de achar, de encontrar. E quando encontra, é cara. Tá bom, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.